Foi realizada mais uma edição do Sindicultura. No evento, Cristóvão Tadeu apresentou o projeto Movimento Morial, interpretando com maestria Ariano Suassuna. Confira. No palco, uma cópia fiel do dramaturgo, romancista e teatrólogo Ariano Suassuna, considerado um ícone da cultura popular nordestina. Cristóvão Tadeu apresentou para o público causos, piadas e histórias que Ariano Suassuna viveu ao longo da sua vida. O show Movimento Morial, o lado engraçado do mestre Ariano, é resultado de um projeto que Cristóvão Tadeu planejou durante 10 anos. A aposta é lembrar o mestre Ariano Suassuna, é você capturar todo o essencial que ele teve de texto, de histórias engraçadas, até porque o Morial é uma brincadeira com o Ar Morial, é resgatar um homem que morreu há pouco mais de um ano, mas tem uma brasilidade, uma nordestinidade, e uma paraibanidade que a gente tem que tirar o chapéu. Então eu estou tirando o chapéu para o mestre Ariano Suassuna. O artista falou sobre a essência da apresentação e da responsabilidade de representar o movimento armorial com o Morial. Naturalmente, Ariano tinha umas passagens muito engraçadas nas suas palestras, e você pode perceber que ele, de fato, era um homem engraçado. O Autocompadecido é uma comédia de erros, não é? É uma comédia ultra engraçada, e brincava com os erros e tal. Então a gente está trazendo esse espetáculo para Campina Grande, é a terceira cidade que nós estamos apresentando. O show realizado no auditório da FIEP aconteceu dentro do projeto Sindicultura, realizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba. O projeto Sindicultura é, sobretudo, uma participação direta do sindicalismo paraibano através do Sindifisco com a população, de uma forma geral, no sentido de preservar, qualificar, ampliar a participação do nosso sindicato junto ao nosso costume, às nossas ideias. E quem acompanhou a apresentação se divertiu bastante e gostou do que viu. Impressionante, a voz é parecida demais. Estou revivendo, eu assisti ele, tive a honra de vê-lo uma vez, na vida real. Estou vendo praticamente ele de novo, a voz é igualzinha, o cara é competente demais. Bem original, uma cópia da Ariane Soassuna, não podia ser mais engraçado. Obrigada. 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 O que é isso?